Você já imaginou jogar Minecraft no mundo quadrado? Mas Deus goste, o Minecraft já é quadrado! Não, eu estou falando de um mundo realmente quadrado! Olha pra isso aqui pessoal, é um planeta com 4 lados diferentes e é um mundo cúbico galera, um enorme quadradão! E é muito legal que cada um dos lados desse planeta é um bioma diferente! E se vocês observarem bem, nós temos outros planetas exatamente quadrados iguais! Esse aqui não é um quadrado não, mas ele tem um salum do velho oeste muito show de bola! Eu já trouxe pra vocês alguns mapas bem legais com essa temática de ter um mundo quadrado, inclusive vou deixar um aí em cima pra vocês poderem conferir! E agora essa aqui é a versão exclusiva da 1.14, então tem novidades! Como por exemplo aquela vila ali no deserto que vocês viram, tem até mesmo um barco naufragado no lago! Então a gente vai tentar sobreviver nesse mundo, será que a gente vai conseguir? Eu não sei, vamos tentar! E lembrando galera, se eu morrer, o vídeo acaba! A gente começa nessa casinha aqui ó, tem uns botão aqui, mas acho que é só enfeite! Tá, é o mundo survival esse aqui tá pessoal? E a gente tem aqui ó, eu não quero batata envenenada, o que eu vou fazer com isso? A gente consegue um pé de cabra, temos água aqui, será que a gente precisa beber água? A gente tem uma enciclopédia e um diário galera! Tá, então basicamente é uma pessoa que está vivendo nessa ilha aí e está com suplementos, suplementos... Eu não sei, ele está com as comidas acabando, tá ligado? Está acabando a parada pra ele! Então ele precisa dar um jeito de conseguir novos recursos! E aqui tem uma enciclopédia falando de muita coisa que sem chance de eu ler! Deixe seu like se você gosta aqui do canal do Diazão! E caso você não seja inscrito, se inscreva aí no canal, cara, pra apoiar nós! E a gente tem aqui... Olha só, a gente tem tasks opcionais aqui! Olha só que interessante pessoal! Jogar aqui no modo Adventure... Ah tá, se eu quiser eu posso jogar no modo Adventure, tá? Aí aqui a gente tem alguns objetivos caso a gente queira concluir! Então usar Elytra e os fogos de ativistas pra poder voar e blá blá blá... Tem vários outros objetivos! No nosso caso aqui galera vai ser só sobreviver nesse mundo cúbico mesmo! Aqui a gente tem uma armadura que a gente pode pegar... Ela é de couro, né? Não é muita coisa não! Ué, ela sumiu? Ah tá, é porque bugou! Bugou terrivelmente! Não é muita coisa não, mas já tá bom! Então, aqui nós temos animais! Não, pera, cadê? Eu quero botar o Midas aqui nesse mundo! Ô Midas! Tudo bom meu filho? Olha o Midasinho! Ô Midas! Você tá bom meu filho? Seja bem-vindo ao mundo cúbico! Vamos começar a explorar esse mundo então pessoal! Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado porque... Eu não quero morrer não, tá ligado? Eu não quero... Eu não gosto, eu não gosto estranho não de morrer, não é legal! Tá, a gente tem aqui mais alguns recursos... Eu não vou ler os livros pessoal porque... Eu não tô com vontade! Beleza! Ó, já conseguimos aqui um machadinho! Eu posso pegar umas madeiras, por que não? Porque eu não sou trouxa! O que é aquilo ali? Ah mano, é um planeta de magma block! Que legal, velho! Beleza! Vamos pegar aqui galera, algumas madeiras! Pronto! Aí aqui ó, a gente pode ir em busca de pedra! Que a gente já tem aqui! Mas, nós temos que fazer uma crafting table! Eu vou ficar com fome já já, velho! Eu não vou ter comida! O bagulho vai ser difícil! Tá, beleza! Aqui ó! A gente pega aqui uma picareta! Né? A gente tem esse crowbar aqui que tem sharpness 1! Mas é muito fraco né? Porque na verdade é um hole! Tá fraquíssimo! Deixa essa crafting table aqui por enquanto! Nosso objetivo aqui hoje galera, é explorar e conhecer esse mundo ó! É cheio de segredos e mistérios! Então vamos lá! Vamos pegar aqui! Fazer uma picareta desse celular aqui aí! É embaixo! Nesse joinha! Tem um polegar pra cima! Você faz assim nele ó! Mas com o seu mouse ou com o dedo do seu celular! O dedo do seu celular! Qual que foi o sentido disso gente? Vamos pegar mais pedra aqui agora! Beleza! Que a gente precisa pra poder fazer mais recursos de pedra! Ah vá Jess! É mesmo? Não, não, não! Não espalha água não! Vai dar trabalho! Beleza! 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 A gente pode fazer uma espada porque o ataque damage disso aqui é ridículo! É dois! Mesmo tendo sharpness né? Dirt! Vamos fazer aqui uma pá! E aí pra terminar eu vou fazer um marradinho! Um machadinho minha gente! Ô! Faz machado! Obrigado! Beleza! Pessoal! Beleza! Estamos fortemente armados e perigosos! Beleza! Quero ver isso aqui! Beleza! Vamos descer aqui ó! Insegurança! Que eu não sou tonto! Temos carvão aqui! Boa! Opa! Comida! Beleza! Temos várias coisas aqui! Eu não paro de falar beleza! 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 Ah! Eu vou levar o baú também pra depositar lá na nossa casinha! Beleza! Beleza! Se eu falar mais um beleza eu vou me dar um soco na cara! Tem mais carvão aqui? Tem carvão aqui ainda! Acho que peguei tudo agora! Agora foi! Acho que agora foi galera! Beleza! Aqui a gente tem ferro! Ferro é muito bom! Por que deixar nossas ferramentas melhores? E a gente precisa pegar um bocado de pedra também viu galera! Vamos ver quanto de ferro vai ter aqui! Beleza! Para de falar essa palavra caramba! Nossa! Tem bastante ferro! Gosto! Gosto muito! Agora! A gente vai... Coletar mais um pouquinho de pedra pra poder fazer uma fornaia! Tem fornaia na nossa casa? Eu nem me lembro velho! Ah! Pera aí! Será que lá naquele baú tinha vaca cogumelo? Ia ser tão bom! Caraca mano! Que barco! Show de bola! Muito da hora! Aqui tinha o que mesmo? Tá! Tinha uns cogumelo! É bom fazer poção né! Eu vou pegar esse baú também! Olha que da hora a nossa casa! Ela parece um quê? O que é isso aqui? Mas é um foguete? Sei lá! Inicialmente eu achei que fosse uma casa cogumelo! Tá ligado? Ô Midas! Tudo bom meu filho? Tá! Vou fazer o seguinte! Vamos pegar aqui o baú! Colocar aqui pra ficar duplo! Nossa! Se tivesse uma vaca cogumelo ia ser bom demais! Mas não tem! Não tem galera! Ok! Eu preciso dar um jeito agora! Eita! Eu quero botar uma crafting table! Cadê minha crafting table? Ah! Tá aqui! Por que eu nunca vejo minha crafting table? Qual que é o problema que eu tenho? Sério! Na moral Zé! E aqui? Tá meio apertado a nossa casa! Tá! Não vou falar que não tá! Não tá! Não tá! Tá! Mas fazer o quê? Olha o que eu vou fazer galera! Olha o vandalismo! Eu tô aqui pra minha casa velho! Fazer isso aqui que é horroroso! Ok! Vamos depositar um monte de bodega velha que a gente não precisa ainda! Show de boela! Com nove ferros! A gente pode por hora fazer só uma picareta mesmo que eu acho que é o mais essencial! Vou guardar esses ferros por enquanto que eu não sou trouxa! Agora que o negócio vai ficar bom mesmo galera! Chegou a hora da gente explorar os outros lados do mundo! Qual lado a gente pode ir primeiro? A gente pode vir aqui nesse barco! Tá vendo que lá embaixo tem um barco? Será que lá tem baú? É bom que tem! Tem! Tá na 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 na! Tá na na na! Tem! Tem aqui ó! Nossa! É muita coisa! Calma! Pega tudo! Vai! 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 Que você não vai ficar sem ar! Nossa! Tem um monte de coisa mesmo velho! Sobe! Sobe! Nossa! Deu! Subi! Subi! Nossa! Agora como é que eu faço? Espera! Não dá! Tem que fazer uma praiazinha aqui pra eu subir! Ó! A gente conseguiu! Vamos ver! Eu nem consegui olhar direito! A gente conseguiu peixes! Que é bom a gente já ir esquentando! Tá ligado? Porque a comida aqui vai ficar escassa daqui a pouco! Ah! A gente pode fazer uma vara de pescar agora hein bicho! Ó! Já podia fazer antes na verdade! Não podia? Fazer mais um stick aqui ó! Podia ó! Isso aqui é uma boa fonte de comida galera ó! Isso é bom! Isso é bom! A gente conseguiu um Death Strider! Acho que a gente nada mais rápido que isso aqui né galera! Ender Pearl! Deposita! 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 Trite Keop é bom pra gente comer! Dá pra comer isso aqui né! Não é muito gostoso não! Ó! A gente conseguiu um machado aqui com fortuna velho! Isso é bom! Eu acho! Vamos esquentar essas comidas aqui galera! Eu queria fazer uma cama pra mim! Mas eu só tenho uma lá ainda! Se bem que tem uma ovelha aqui não tem? Tem! Eu posso fazer o seguinte! Cadê o ferro? Cadê o ferro? A gente pega aqui ó! Chabló! Pronto! Aí a gente vem! Deixa o ovelhinho aqui fora mesmo! Não tem problema não! Até porque não tem espaço na minha casa pra receber ovelha! Não dá fio! Sério? Tinha que vir cinza velho! Aí você me ferrou! Porque vai ficar mais difícil ainda fazer cama agora! Ah nem bicho! Você tá de brincadeira com o My Face! Isso aí! Não não não! Acho que a ovelha tinha comido! Se alimentei a ovelha! Ela foi parada no meio do lago mano! Ah não! É muito jegue mesmo! Pelo amor de Deus! Agora eu queria mesmo galera! É explorar a ilha da vila! A ilha da vila não né! O lado do planeta da vila! Que é o lado do deserto! É pra cá? Não! Aqui a floresta! Será que tem algum segredo lá embaixo? A morte! A morte é o grande segredo minha gente! Olha calma Jess! Eu tô meio inseguro! Por quê? Porque eu não tenho nem bloco mano! Pra poder subir de volta se eu precisar! Aqui um scaffoldinha! Isso é muito bom velho! Meu Deus! Eu tô com medo galera! Deixa o seu like! Para não ficar com medo! Mentira! Mesmo você deixa o seu like eu vou ficar com medo! Mas dá uma moral pra nós que ajuda demais! Ó nós temos aqui ó! Uuuuh! Mais baús! A gente tem aqui! Acho que a gente conseguiu um segundo coelho! Dá pra gente cruzar então! Beleza! Eu não vou pegar essa parada aqui mano! Pra que eu vou pegar uma pá? Que isso! Nossa! Temos trilhos aqui! Conseguimos um capacete! Uma lead! Ah! Scaffolding! Boa! Caraca mano! Tá toda hora isso aqui tá! Meu menu tá ficando cheio! Calma! Ali era fácil! Mas nem agora hein! Ai minha nossa senhora! E se eu cair e morrer galera? Momento drop! Vai! Momento drop! Tem nada aqui Zé? Tem um lago ali mas... Ah! Tem mais coisa pra lá velho! Tem uma casa ali! Vambora galera! Vambora! Vambora! Tá dando certo! Só não posso pular em falso! Porque senão deu ruim! Vai dar certo até dar ruim! Tá ligado? Ah vá! É um gênio mesmo esse Jazz Ghost! Como é que ele não ganhou o Nobel da genialidade? Calma! Se eu cair eu morro! Agora não! Mas ali eu ia morrer! Tá! A gente vai pegar esses trilhos? Vocês acham galera? Eu não sei! Eu não sei não! Eu não tenho nem espaço pra esses negócios aqui ó! Carro! Eu não consigo pegar! A lhama ia ser legal! Rapaz! Eu vou trocar! Poção de Stunt Health! Eu não sei o que fazer velho! Calma! Eu vou ter que voltar! Eu queria pegar essas tortes! Eu vou ter que voltar! Vou ter que voltar todo o caminho galera! Pera aí ó! Vamos vir aqui! Tem mais casas pra gente explorar? Aparentemente não! Beleza! Nossa senhora! Tem um longo trajeto pra gente subir! Pronto! Agora eu consigo pegar! Eu vou pegar só o que foi essencial galera! Tipo a Bitterroot eu posso pegar! Raw Rabbit eu vou pegar! Isso aqui! Isso aqui! É! Eu peguei basicamente tudo aqui! Essas águas eu acho que eu vou pegar não mano! Não precisa! Não vai! Pega! Pega esse trem! Tá? Vou pegar! Vou pegar! Esse meeting table também não precisa! Porque não tem função! A não ser que eu consiga algum village! O que eu acho bem difícil pra ser sincero! Tá! Agora a gente vai explorar um outro lado do planeta! É melhor a gente não vir por aqui não! Vamos subir até a superfície de novo! Até lá em cima! E aí a gente... Explora o outro lado! Parabarabam! Pam! 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 Vamos ver uma de mesa! De mesa! Vai encher meu menu de novo! Não vai? Eu não devia estar reclamando não! Mas tá... Tá... Nossa! Que é um cercadinho! Tem um sino ali! Será que é só isso? Eu acho que eu vou explorar o outro lado então! Porque só tem isso! Ali a gente já foi! Não era? O barco! Eu ficava daquele lado ali! Calma! Muito cuidado! Minha nossa senhora! Ah! Tem uma mina ali! Será que tem alguma coisinha da mina? Não sei! Calma! Vamos tentar chegar lá! Meu Deus! Eu só vou tomar dano de queda! Isso não é bom! Calma! Eu não quero tomar dano de queda! Tá ligado? Ah! Se dano eu vou tomar dano de queda! Eu só vou ficar até amanhã aqui! Deixa eu ver! Uou! Bom! Valeu a pena! Achamos ouro! Isso é da hora, hein! Beleza! Achamos ouros aqui! Mais carvão! O que é isso aqui? What? Temos um segredo secreto! Ih, rapaz! Nossa, velho! Tem até diamante! O problema... Nossa! É uma casa inteira aqui, velho! Como é que eu chegaria aqui normalmente? Ah! É no final da neve, velho! Olha! No mundo da neve! Tem um iglu ali! Não! Pode crer, mano! Chegamos de um jeito meio diferente! Mas eu vou reclamar? Eu não! Calma! Ih, meu Deus! Ih, lasqueira! Nossa, isso aqui é muito bom, galera! Calma! Isso aqui é porção de quê? Slow Falling! Eu posso fazer o seguinte! Eu posso criar outro baú aqui só pra depositar mesmo! E como o meu objetivo aqui é explorar esse mundo com vocês... Essa porcaria, velho! Tá com o menino cheio! Calma! Bota aqui! Isso aqui é Lucky of the Sea! Ó, o Lucky of the Sea é bom pra pescar e ter comida, né, galera? Deixa eu estranho aqui, ó! Só pra gente poder continuar prosseguindo a prosseguidência do mundo, tá ligado? O negócio é explorar por enquanto! Tá! Agora, a gente podia tentar chegar naquele iglu ali, já que tá aqui do lado, velho! O problema é que... Vamos por dentro aqui, ó! Tá, 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 tá! Ha! Vai lotar o meu menu de bolinha agora, essa bodega velha! Lasqueira! Calma! Fazer o seguinte! Não vou ser bobo, não! Vou pegar essas bolinhas de neve... E vou fazer uma ponte com elas! Se a vida lhe der bolas de neve... Faça uma ponte de concreto! Nossa senhora! Ih, lasqueira! Ih, lasqueira! Cadê? Cadê a entrada? Calma! Eu vou entrar direto, galera! Uhul! Tá, a gente encontrou aqui... Ó, a Elf Ender! Mais um machadinho! Pega tudo que eu tô com preguiça de pensar o que que eu levo e o que que eu não levo! E aí a gente podia... Não, calma! A gente podia tentar acessar a casa de novo! Depois você tá naquela casa ali mesmo, galera! Nó, tem diamante aqui na lateral da mina, velho! E um monte dele! Olha isso! Nó! Se bem que eu tenho um machado com fortuna 1, velho! Vai dar ruim se eu tentar quebrar, né? Ah não, galera! Olha a velocidade! Vou nem tentar que eu vou perder o diamante, velho! Sou bobo, não! Olha, mano! E aqui embaixo parece que tem uma TNT como se fosse explodir a mina e continuar bem da hora! Ih, isso que é trepid chest! Não é? Achei a esmeralda aqui! Vamos ver o que que tem aqui! Mais TNTs e várias comidas! Isso é bom! E uma picareta nova! Bom, 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 bom! E aqui tem alguma coisa? Não! É como se fosse só usar TNT pra abrir o espaço mesmo, tá ligado? Da hora! Da hora! Bom! Eu vou ativar! Ai! Foge! Lá vai, bomba! Eita, fi! Sobrou nada, Zé! Mas também não tinha nada aqui, então que se dane! Vamos fazer o seguinte agora, galera! Acho que a gente já explorou 3 dos 4... Não! Eu tô falando muito errado! A gente já explorou 1, 2, 3, 4! 4 lados do cubo! Vamos explorar o lado lateral que tá faltando, que é o da floresta! O problema é que anoiteceu! Será que tem algum monstro ali me esperando? Pode ser que sim! Mas eu tô com espada aqui, eu sou fortemente armado! É um cidadão fortemente armado! Não! Não tem nenhum monstro no Pacífico! Não! Tô na dificuldade normal! Eu tive que fazer até outro baú aqui, galera! Porque a gente tá pegando tanto item que se tornou necessário, tá ligado? É tanta budega, velho, que pra gente depositar! Mas vambora que falta só mais um ladinho que eu gostaria de ver com vocês! Tá? Eu acho que é o lado de cá! Eu vou ter que descer pelo lago, velho! Quer ver, ó! Eu acho que é seguro descer pelo lago! Olha que mapa! Que planeta viajado ali, mano! Parece, sei lá, Marte! Ou Vênus! Ou qualquer planeta vermelho! Não cai não, Jazz Ghost! Ó, tem uma casa ali! Volta, volta, volta! Porque eu não tinha visto essa casa, não! Que da hora, mano! É um rio! Calma aí, calma! Mas vai descer com cuidado! Porque aqui eu não sou burro, não! Ah, tá! Aqui tá cheio daquelas plantinhas de raposa! E corse dirt! Ou é... Ah, não é terra normal! Ah, não é corse dirt mesmo! Tá! Tamo chegando na casa, minha gente! Au! Au! Eu vou invadir a casa, galera! Vou quebrar o vidro aqui, ó! Vou invadir mesmo! Eita, tô preso! Tô preso, gente! Beleza! A gente conseguiu agora, galera! Olha, mano! Até raposa tá rolando! Peraí que só rolou uma! E a gente conseguiu vários outros itens aqui! E aí, galera! Eu acho que eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, que a gente explorou todos os lados! Eu só fiquei curioso por uma parada! Qual que é o lado de baixo, velho? Eu não sei! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou entrar no criativo aqui! Não, vou fazer melhor! Olha aqui, galera! Olha, olha, olha! Ó! Ó o suicídio aqui, ó! Ai, vai rápido! Que modo! Não! Escrevi errado! Eu sempre escrevi errado quando eu tô tenso! Não vou! Não deu tempo! Eu perdi tudo! Eu perdi! É, foi de propósito, galera! Eu nunca... Eu não ia fazer uma burrice dessa de graça, tá ligado? Ou talvez... Eu queria ver qual que é o lado de baixo, velho! Uau! É um mundo congelado com templo! Olha, mano! Tem um buraco aqui! Olha! Tem um lugar seco! Tem um elytra aqui, ó! Pra você poder voar pros outros mundos! Que da hora, velho! Deixa eu ver esse templo aqui! Olha, mano! O bagulho é chique mesmo, Zé! Pera aí! Ah, não dá pra... Pera! Deixa eu ver! Nossa! Mano, que louco! Olha o escudo, velho! Olha! É um kit romano, tá vendo? É um capacete romano, calças romanas, peitoral romano... Olha o escudo, velho! Escudo romano! Que da hora, bicho! Spoilerzão aí pra vocês, galera! Foi mal quem vai jogar o mapa! Eu vou deixar ele na descrição pra vocês poderem baixar! Mas eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera! Espero que vocês tenham gostado da exploração desse mundo muito bem feito! Recomendo demais que vocês baixem, galera! Porque tem mais mundos pra vocês explorarem, ó! Tem esse mundo aqui... Tá vendo? Tem um castelo aqui... Tem o Mundo das Pedras ali... Tem o Saloon... Eu não vou mostrar muito mais coisa não pra poder guardar a segreda pra quem quiser jogar, tá ligado? Mas é isso aí, pessoal! Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje... Curtiu, deixa o seu like... Tamo junto! Até a próxima! Falou, se foi! Tchau, pessoal!